Oi, você está no Item Mais, eu sou a Monalisa Perroni aqui da CNN. Bom, nosso assunto hoje, claro, são as fake news. Por quê? Numa pesquisa que a gente fez hoje, revela que cresceram demais as buscas por fake news e como denunciar as fake news. Então, as buscas por notícias falsas e como denunciá-las. Tem um pico de interesse e que bom que as pessoas estão entendendo agora que grande parte do que tem por aí não é notícia. É, na verdade, um desserviço. Então, para falar com a fonte da notícia, notícia confiável, claro, aquela que você deve ouvir e reouvir mil vezes, eu tenho o prazer de conversar com a nossa repórter de Brasília, a Natália André. Oi, Natália! Oi, Mona! Prazer falar contigo aqui no Item Mais. Ô, querida, prazer é todo meu. Primeiro, posso rasgar seda para a coleguinha? Pode? Pode! Você está demais! Obrigada! Para vocês entenderem o porquê da rasgação de seda, repórteres, produtores, editores, apresentadores, todos nós, em todas as vertentes aqui da CNN, estamos trabalhando triplicado, que é exatamente para oferecer para você a informação relevante, importante e verdadeira. Concorda com essa minha abertura, Nat? Totalmente! Então, vamos lá. Nat, nesse momento de tanta informação que não é verdadeira, que informação que não é o caminho correto, como é que você tem feito para se abastecer nessa cobertura que, muitas vezes, é ali numa busca rápida, no celular, no computador, claro, quando você não está na frente da fonte do entrevistado. Conta para o pessoal entender qual é o seu caminho. A gente tem seguido o ministro da Saúde, Luiz Henrique Madeta, desde muito cedo na cobertura do coronavírus. Porque, embora a gente tenha estreado agora, no meio de março, na TV, enfim, no nosso canal digital, a gente está acompanhando as coletivas de imprensa de coronavírus desde janeiro, que é exatamente o começo da reação do Ministério da Saúde em relação ao coronavírus. Então, a gente acompanha de muito perto, literalmente, aqui dentro do Ministério da Saúde, na portaria, conversando com o ministro Madeta, para tentar ter todas as informações mais apuradas possíveis, para que as pessoas que recebam essas informações consigam se proteger. Porque a informação é das melhores formas para a gente conseguir, enfim, escapar ou, pelo menos, reagir do melhor jeito em relação ao novo coronavírus, à Covid-19. Até o nosso relacionamento com o ministro é muito engraçado, né? Como é que é? Tem ficado mais próxima, porque a gente está aqui todos os dias, mas tem se afastado fisicamente, né? Sim. Então, acabei de conversar com o ministro Madeta aqui na portaria do Ministério da Saúde, ele chegando aqui para mais um dia de trabalho, já conversou mais cedo com o governador. Conversa como com o ministro? Por WhatsApp ou a distância? Três metros de distância? Hoje, agora? Esse contato de agora? Agora foi longe, né? A gente se encontra com o ministro e ele está longe. Nath, já que você falou do ministro, Eu quero dar um sabor nessa nossa conversa para você que está nos ouvindo, para você que já colocou o item mais na sua rotina. Eu quero agradecer tanto demais isso, mas o sabor dessa conversa é o seguinte. No fim de semana, na nossa cobertura especial aqui na CNN, o ministro Mandeta estava tão bravo naquela coletiva que eu tenho certeza que a Nath também vai lembrar. Ele não ia participar da coletiva do domingo, mas ele fez questão de estar ali junto com os secretários especiais do Ministério da Saúde Por quê? Porque no domingo, quando ele queria dormir um pouco mais, ele foi acordado por amigos, por pessoas próximas. Estou falando de gente que conhece o ministro. Essas pessoas todas aterrorizadas com um áudio falso, que até então eles não sabiam que era falso, atribuído ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandeta. Então, olha o tamanho do desserviço desses desocupados. Nesse momento de pandemia, eles fazem fake até uma informação da maior autoridade de saúde do país, Natália, certo? Certo. E o ministro, como você disse, estava visivelmente irritado, porque, como você disse, os amigos acreditaram nesse áudio. Ele disse que o que ele tem para falar, ele fala pessoalmente com a imprensa, ou através dessas transcrições ao vivo das coletivas daqui do Ministério da Saúde, ou essas coletivas com o presidente Bolsonaro, e que ele mal sabe mandar um áudio, inclusive, pelas redes sociais, que ele nem sabe fazer isso. É uma loucura mesmo. A gente chegou num momento em que as pessoas estão muito desesperadas e acreditam num áudio que chega no próprio celular da maior autoridade de saúde do país. É muito louco que as pessoas acreditem. Sim. Agora, Natália, posso contar um bastidorzinho para o pessoal do nosso contato antes da nossa estreia? Você me deixa? Permite? Sim. Ó, a Nath, que está arrasando nessa cobertura, ela estava num momento lá no começo, em fevereiro, ela estava dizendo para mim, acho que era janeiro, né, Nath? Eu não consigo dormir, eu estou tendo crise de ansiedade por causa da estreia da responsabilidade, e tal, e tal, e tal. E lembra que eu te falei? Vamos juntas que o negócio vai virar. Esse bastidor, eu estou contando para você entender que essa pandemia, essa rotina, isso atinge a todos nós. Aquela nossa ansiedade lá de trás de estrear, isso praticamente foi engolido por uma onda de trabalho importante. E exatamente isso que eu quero te perguntar, minha querida, me perdoa revelar aí as nossas questões sentimentais, mas é para mostrar que a gente é gente igual a todo mundo, né? Eu gosto disso. Ó, conta para o pessoal como é que foi essa transição daquela ansiedade para o que aconteceu de fato, e como o seu trabalho mudou de uma maneira tão abrupta nessa cobertura toda, desde a nossa estreia, dia 15 de março, ó, estou até esquecendo, dia 15 para o dia 16, é isso. Dia 15 foi o programa especial, dia 16 o início das nossas operações. Conta, Nath. Tudo foi mudando e se intensificando muito rápido, né? Inclusive, a gente vê pelo discurso do próprio ministro que foi mudando de uma gripe de moderada, ataque à intensidade, para colapso no sistema de saúde, né? E a gente aqui da imprensa também foi tentando acompanhar essas mudanças de discurso. No comecinho, as coletivas eram mais vazias, era tudo muito mais tranquilo, Ah, é um vírus que está se espalhando lá na China, que pode chegar aqui no Brasil, pode chegar no hemisfério sul, né? Que demorou bastante, porque o vírus circulou primeiro na hemisféria morte. E a imprensa, eu confesso que a gente demorou, acredito que, para entender que isso ia chegar tão rapidamente em comércio fechado, as ruas vazias. E, óbvio, que isso também se reflete na nossa própria segurança, né? Como imprensa, porque a gente está o tempo todo na rua, conversando com as pessoas. Então, a gente está tentando se adaptar a isso. Eu acho que é até interessante a gente falar para o ouvinte, Mona, que estruturalmente, né? A nossa vida de jornalista também vai ter que se modificar. Quando a gente está na rua, fazendo uma portaria, em algum momento a gente se transforma, como todo mundo. E onde que a gente vai comer, né? Assim, não tem aqui em Brasília também, nesse centro aqui dos ministérios, da Praça dos Três Poderes, não tem um comércio normalmente, né? Um comércio forte. Então, a gente tem que pedir comida por aplicativo. Está sendo bem louco. E eu não sou daqui de Brasília, né? Eu vim aqui para Brasília para esse desafio da CNN Brasil. Também tem isso, né? O contato com a família. A gente começa a pensar, poxa, mas quando eu vou conseguir pegar um avião para passar um final de semana em São Paulo para ver meus pais? Os pais que... Minha mãe tem um mês de 60 anos, está no grupo de risco. Eu acho que a vida do jornalista se mistura... É uma mistura de sentimentos, né? Porque a gente tem que estar aqui muito atento e a gente ficar sabendo das primeiras informações, as mais assustadoras e as mais tranquilas também. E a gente se preocupa com a nossa saúde, com a nossa família. É que tudo se mistura, né? Minha querida, eu só posso agradecer por esse relato tão verdadeiro para todo mundo. Já que você está abrindo o coração, eu vou contar também. Eu não queria, mas eu também já emagreci em duas semanas. Não dá tempo de comer direito. Estou vindo trabalhar com lancheirinha, mas a gente está mostrando que, enfim, está todo mundo nesse desafio, dessa cobertura, impacta todos da mesma maneira. Para nós, a nossa rotina também está mudada. E eu agradeço de novo, porque a gente está falando sobre as notícias falsas. Uma das notícias falsas é achar que a vida de qualquer pessoa não vai mudar e que tem remédio fácil para isso. Não, o melhor remédio neste momento é o isolamento para quem pode, é o cuidado para quem tem que estar na frente dessa batalha, como nós, jornalistas, e a responsabilidade da notícia correta, apurada e verdadeira nesse momento. Minha querida, obrigada, tá? Eu tomei seu tempo aí, mas eu precisava muito do relato de vocês para prestar serviço para o pessoal que está curtindo o item mais aqui da CNN, o nosso novo podcast. Obrigada, Nath. Obrigada, Mona. Até a próxima. Conta comigo. Um beijo. Beijo. Tchau, querida. Agora a gente vai falar com a médica Melissa Valentini. A Melissa é infectologista e vai ajudar a gente a identificar algumas das mentiras que estão circulando por aí. Doutora Melissa, Oi, bem-vinda ao Item Mais. Obrigada, prazer falar com você, Mona Lisa. O prazer é todo meu nesse momento. Estamos precisando demais da ajuda de vocês, médicos e infectologistas. Vamos direto, então, ao ponto. A nossa equipe separou algumas informações falsas que estão circulando aí nas redes e eu vou pedir para a senhora, então, explicar melhor o porquê delas serem falsas. Pode ser, doutora? Claro. Então, vamos lá, direto. Primeira, uma coisa que está sendo dita com frequência. O calor mata o vírus da Covid-19? Não. Na verdade, esses vírus são bastante resistentes. O que a gente sabe é que eles vivem mais tempo no meio ambiente com frio e no calor eles ficam menos tempo. Mas, mesmo assim, é um tempo bastante grande. Seis horas, oito horas. Isso no calor? Ou a gente ainda não sabe o tempo que sobrevive no fio e no calor? Porque, afinal de contas, a humanidade está conhecendo o vírus. É, mas eles têm estudos dos coronavírus, do tipo de coronavírus, né? Então, eles, no meio ambiente, ele dura, quanto mais frio, mais ele dura. Mas ele pode durar até oito horas na temperatura de 30 graus. Tá, doutora. Tem indicação para tomar água quente, passar mais tempo no sol, tomar muito chá quente. Tem gente que fala que água recém-fervida com alho cura a doença. Verdade ou mentira? São mentiras. O que a gente sabe é que a gente precisa higienizar as mãos, higienizar as superfícies. Higienizar as mãos é lavar com água e sabão, qualquer que seja o sabão, ou higienizar com álcool 70%, o álcool líquido ou o álcool gel. Mais perguntas, doutora? Na verdade, mais informações que estão circulando aí nas redes que a gente separou. Informações essas que estão repercutindo e que muitas vezes as pessoas não sabem se é verdade ou se é mentira. Então, vamos lá. Verdade ou mentira? Que tipos de drogas protegem ou cura? Não tem, mas tem gente dizendo que cura a doença. Por exemplo, tem gente falando que cocaína é remédio contra o coronavírus, doutora? Claro que não. Essa pergunta foi até o meu filho adolescente que me fez outro dia também. A cocaína, ela agride a mucosa nasal e, com isso, a mucosa nasal fica mais susceptível à infecção. Ótimo contar isso, sim. Não é? Deixa bem claro. Então, está todo mundo entendendo que não tem droga, não tem nada que ainda cure a COVID-19 neste momento, certo, doutora Melissa? A gente tem várias drogas em estudo para tratamento dos casos graves. Então, a gente tem algumas drogas que são usadas para trigonatoide, para lupus, algumas drogas antigas usadas no tratamento do HIV, mas isso está em estudo e só pode ser realizado em protocolos clínicos. Sim. Mais pergunta. Maconha funciona? Toda droga vai ser agressiva, cheirada ou fumada, ela vai ser agressiva ao trato respiratório. Se você agride o seu trato respiratório, ele fica mais susceptível a infecções virais e bacterianas. Então, não. E essa história de uísque misturado com mel garante a imunidade? Doutora, eu estou perguntando. Algumas eu tenho vontade até de rir, mas não vou rir. Claro, o assunto é sério. É sério. Não. O álcool também vai agredir as mucosas. O mel tem várias propriedades que são boas, mas nada é comprovado que vai diminuir a chance da pessoa ter a infecção pelo Covid. E essa história do MMS, que é a sigla para a solução mineral milagrosa que curaria a Covid-19, a senhora viu também esse MMS aí circulando pelas redes, né? Eu vi. Olha, a gente tem oportunidades de todos os lados. Nós não temos nada comprovado. O que a gente tem de comprovado hoje? Fica em casa, isolamento domiciliar, as pessoas doentes ficarem quietas e fechadas, não terem contatos com a outra. É a única coisa hoje que nós sabemos que vai conseguir combater essa epidemia. E além do coronavírus, uma outra palavra que está todo mundo proferindo, escrevendo, encaminhando neste momento, é um palavrão, mas vamos falar sobre ela sim. A hidroxicloroquina. O que é essa substância? Para quem tem procurado tanto aí na internet a respeito, ela tem ação comprovada? É a mesma coisa que a cloroquina? Explica para a gente, doutora. A hidroxicloroquina é um anti-inflamatório utilizado geralmente para doenças auto-imunes, como lúpus e como artrite inflamatóide. A cloroquina é uma droga usada no tratamento da malária. O drama foi uma publicação de um hospital francês que usou essas drogas e teve uma resposta. Mas é um estudo muito pequeno, não é um estudo com uma qualidade científica grande. Então, a gente precisa de mais estudos. Mas outras substâncias que estão sendo muito procuradas aí nas redes sociais, enfim, na internet, que seriam substâncias que poderiam ajudar no combate à covid-19. Ibuprofeno. O ibuprofeno não deve ser usado. Alguns estudos mostraram que o ibuprofeno e outros anti-inflamatórios, eles fazem com que os casos fiquem mais graves. Então, a gente não deve usar. Paracetamol. Paracetamol pode ser usado. Cortisona. A cortisona, ela também tem demonstrado que pacientes com os cortisona têm quadros mais graves de coronavírus. Então, não usar. O novo coronavírus pode ser tratado com remédios para HIV ou antibióticos? A senhora já falou a respeito disso há uma passada, mas eu queria que a senhora detalhasse um pouquinho mais. Tem muita gente falando, doutora, que esse vírus é semelhante ao da AIDS, né? Essa informação é verdadeira ou é falsa? Não, são vírus diferentes. O vírus do HIV é um retrovírus. O coronavírus é um vírus que tem uma cápsula cheia de coroinhas, por isso o nome de coronavírus. São partes diferentes de vírus. O que eles viram é que alguns antirretrovirais antigos, que a gente usava 10, 15 anos atrás, contra o HIV são efetivos contra o coronavírus. Mas tudo ainda precisa de estudos. Doutora, carregar uma bolsa de cânfora afasta o coronavírus? Se a pessoa fizer isso, ela não vai pegar a doença? Não, não tem nada a ver, né? O que a gente precisa é ficar distante das pessoas e manter a higiene, principalmente das mãos. É a única arma que nós temos. Está circulando também uma história sobre vacina canina previne o novo coronavírus em humanos. Tem gente acreditando nisso, doutora? Pois é, os animais têm coronavírus diferentes da gente e a gente, para uma vacina funcionar, ela precisa ser específica para aquele determinado coronavírus. Então, vacinas de coronavírus de animais não devem ser usadas por humanos e não devem ser utilizadas. Superdose de vitamina D impede que alguém seja infectado pelo coronavírus? Não há nenhum estudo mostrando isso. Doutora, qual foi a maior loucura que a senhora viu esses dias nas redes sociais, na internet em geral, sobre cura ou sobre consequências da Covid-19? Acho que a maior loucura que eu vi foram esses soros milagrosos de pessoas vendendo e expondo isso, né? Então, essa história de receitinha caseira, de jeito nenhum, seja qual for. De jeito nenhum. Na verdade, todo mundo tem que ter uma alimentação e uma hidratação adequada. Como a gente faz sempre, né? Para gripe, repouso, hidratação e não ter contato com as pessoas. Hidratação inclui soro nas vias aéreas, por exemplo? Nos olhos, no nariz? O soro, ele é muito bom quando você tem algum quadro respiratório. E aí você vai lavar e impedir as secreções de se acumularem e uma infecção bacteriana posterior. Mas se a pessoa não tem nenhum sintoma, se a pessoa não tem uma alergia, não há indicação. Nem quando fica muitas horas no ar-condicionado, tipo limpar as vias aéreas com soro fisiológico, para quem está trabalhando 14 horas por dia, como esta jornalista que vos fala? Não, aí sim, porque você vai hidratar a sua via aérea que está muito ressecada. Toda agressão à via aérea predispõe a infecções de via aérea. Sim. Doutora Melissa, faltou alguma pergunta da minha parte? A gente fez uma varredura aí do que está circulando. Eu não sei se faltou. Faltou? Se tiver, bota aí na roda que a gente já comenta. Eu acho que não. Eu acho que é só a gente reforçar o isolamento social. A gente vai ver daqui a alguns dias se as medidas que nós estamos tomando estão sendo efetivas e lavar as minhas mãos. Quem pode ficar em casa, fica em casa. Nós não podemos. Então, fica em casa para nos ajudar. A senhora está trabalhando ou está em isolamento, doutora Melissa? Eu estou... É porque médico não tem como trabalhar em um lugar só, né? Então, parte da minha carga horária eu trabalho em home office e parte eu trabalho atendendo paciente. Como infectologista, imagina algum dia passar por uma situação como essa, doutora? Quando a senhora escolheu essa atuação lá atrás? É, infectologia sempre um desafio, né, Monalisa? E a gente tem que estudar muito. Eu acho que o grande problema dessa infecção é a gente estar trabalhando ainda e poder ser um meio de contágio para os seus familiares. Eu acho que esse é o maior drama que nós médicos estamos vivenciando hoje. Nosso de jornalistas também. Estamos no mesmo grupo aí. Doutora Melissa Valentina, infectologista, muito obrigada por esse papo. Ajuda demais. E é isso, estamos aqui para combater o desserviço da notícia falsa. E temos que falar com quem tem o conhecimento profundo, que são vocês, médicos, infectologistas. Muito obrigada de coração, tá? Eu que agradeço, Monalisa. E força, e eu queria conversar com a senhora quando acabar tudo isso, para a gente contar como é que foi passar por isso. Pode ser? Já deixo o convite? Claro, claro. Estou à disposição. Obrigada, querida. Um beijo. Obrigada. Um beijo. Tchau. Gente, é isso. A cobertura da CNN não para por aqui, claro. Você pode acompanhar toda a nossa apuração pelo site cnnbrasil.com.br, pela TV, pelas nossas plataformas digitais. Além disso, o Ministério da Saúde está acompanhando essa onda de notícias falsas. e você pode verificar o que é verdade e o que é mentira pelo site saúde.gov.br barra fake news. A gente se vê amanhã? Não, né? A gente se ouve amanhã. E, por favor, se cuide, tá? Um beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto